Eu vou colocar um pouquinho de sabão líquido aqui na minha misturinha, com a mistura, e vai escovando aqui, ó. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molho aqui. Gente, tá pronto o nosso almoço. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molhar aqui. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molhar aqui. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molhar aqui. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molhar aqui. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molhar aqui. Pronto, gente, agora eu vou deixar de molhar aqui. Porque hoje é sexta-feira e eu guardo... Deixa eu ver se eu consigo abrir só com uma mão. E eu guardo aqui embaixo tudo que eu guardo. Eu posso até fazer um tour aqui por vocês, mas aqui eu guardo roupa de cama. Tá tudo bagunçado e preciso organizar. Aí aqui tem toalha, toalha de banho, tapetinho. E, enfim, aqui a gente guarda roupa de cama. Vou guardar o lençol que tá aqui. Eu tenho que separar os joguinhos, porque também não tá tudo misturado e tal. Tenho vários jogos de cama, assim, ó, pra abrir ainda, que eu nem abri. Tenho vários pra abrir ainda. Então, enfim, bastante coisa que eu tenho que organizar. E aí tenho que trocar toalha e coisa de banheiro. Então, já vou pegar tapetinho, toalha, aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. dela vai só até aqui. E essa daqui, o comprimento dela é o dobro, tá vendo? Ela é enorme. E aí, por conta do meu cabelão, gente, eu uso uma toalha só pra deixar no cabelo, porque quando eu vou secar o corpo, pinga muito. E aí eu sempre uso uma toalha dessa do Bruno pra deixar no cabelo, e aí uma eu combino, né? Tá vendo que aqui tá combinando com aqui. E é assim que eu tento manter a nossa casa, gente. Se não tem toalha igual, às vezes vai diferente. O importante é tá tudo limpo e cheiroso. A cor não importa. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, eu sozinha boto minha vida em perigo. Olha que merda que eu fiz. Ixi, a única jarra que tinha bonita eu consegui quebrar. Ai, gente, olha só eu mesmo, viu? Ainda fui limpar a jarra ali, né? Recolher os vidros da pia. Quase finquei um vidro no meu dedo ainda. Mas não, foi só um susto. Olha como é que pode, né? Hoje, hoje. Antes de arrumar a cama lá em cima, eu tava vendo a revista da Avon, porque eu tenho uma consultoria da Avon e ela sempre me manda a revista pra eu escolher os produtos. E aí, juro, gente, eu tô muito nessa, assim, de não comprar nada do que eu não preciso, não comprar nada do que eu já tenho e tal. E aí eu vi essa jarra. Quer ver? Olha. Eu vi essa jarra aqui, esse conjunto com os copos e tal. E eu achei muito bonitinha. E eu olhei pra jarra, assim, e tipo, falei, cara, que bonita a jarra, né? Mas não vou comprar porque tem uma jarra e não preciso. Então, não vou comprar. Não tenho mais jarra. Ainda o Bruno entrou na cozinha e perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, ai, quebrei a jarra. Aí ele perguntou se tava tudo bem, né? Se eu tinha me machucado. Falei que não. Aí ele, ele, ai, amor, pra você as coisas tem que ser tudo de plástico. Ou seja, essa jarra, ela é de acrílico. Então, vai ter que ser essa jarra agora. Acho que eu vou encomendar essa jarra aqui da Avon, porque eu achei tão bonitinha. Ela cabe 2 litros bastante coisa. Acho que aquela lá também cabia 2 litros. E aí ela tem, essa daqui, tem o acompanhamento dos copos ainda coloridos, né? É, gente, não tenho mais uma jarra. Já posso comprar outra. Ai, ai. Mas fazer o que? Faz parte, né? Enquanto é só coisa material, não tem problema, né? Pior de pessoa. Se eu cortasse um dedo, se eu tivesse que fazer ponto, acontecesse qualquer coisa, Deus o livre, né? Então, importante que tá tudo bem. Se foi só uma jarra, aí a gente substitui. Gente, cá estou eu na rede. Tava agorinha aqui limpando a varanda, ó, o chão. Deixei tudo limpinho. Tem até uma almofada aqui que tava na rede. Como o chão tá bem limpinho, eu acabei de passar pano. Tô suando, suando, suando. Mas eu tô, assim, tentando me programar pra sempre nesse horário, 5 e meia, que é o horário que o sol vai baixando, eu deitar aqui na rede. Aqui é muito gostoso, ó, gente. É na varanda da frente da minha casa, tá vendo? Aqui é a varanda do quarto, ó. Aqui é o banheiro do Bruno. E ali é meu quarto, ó. No nosso quarto tem uma varanda gigantesca de frente pra nossa casa, de frente pra rua. E a nossa rua é super tranquila, não tem movimento nenhum, graças a Deus. Ó, ó o meu suor. E aí eu me propus a sempre que possível, umas 5 e meia, deitar aqui na rede pra ler um livro, ficar um momentinho assim comigo. Eu gosto muito de orar aqui na rede. Quando nós morávamos lá no outro apartamento, a rede ficava de frente pro convento, assim, era muito bonito. Ó, só porque eu falei que não tem movimento, tá chegando o vizinho com a moto fazendo barulho. E aí, lá na frente do convento, né, tinha a vista do convento, eu sempre sentava lá na rede, ficava orando. Nossa, eu falava muito com Deus. Na rede, quando eu morava lá no apartamento. Hoje eu já não tenho mais tanto costume de ficar aqui na rede, é muito gostoso. E aí eu vou continuar lendo esse livro, mas eu já tô achando meio sem gracinha. Por quê? Porque eu começo os livros sempre empolgada e depois eu canso deles. E isso acontece com a maioria dos livros. Então, a minha meta é continuar lendo os livros, mesmo que eu continue achando sem graça. É pra eu finalizar. Então, vou finalizar. Eu já tô mais da metade dele, ó. Já tô aqui. Deixa eu ver. Na metade. Gente, voltei. Fui interrompida. Tava falando que, geralmente, eu desisto dos livros na metade do caminho, porque eu começo ou achar que tá muito enrolado, ou achar que tá sem graça. Eu sou dessas. Então, por isso que eu tenho muitos livros e eu acabo não lendo o final de todos, né? Eu leio até metade e daí eu penso, hum, por que não começar um outro? E a meta desse ano é finalizar os livros. Então, eu tô aqui, firme e forte, na coragem, pra gente finalizar o livro desse ano, né? Desde essa vez que eu tô lendo, que é sobre ansiedade. E é isso. Meu cabelo tá pingando banha, tá vendo? Tá super oleoso. Mas, talvez, eu tenha que dar banho nos cachorros amanhã. Vou ver com o Bruno se ele topa pra gente dar banho nos cachorros amanhã. Aí, como sou eu que dou banho, dou banho neles e depois, no final, acabo tomando banho meu, né? Porque eu fico toda cheia de pelo. Então, é isso, gente. Vou ficar aqui na rede um pouquinho, lendo, refrescando, porque tá muito calor, eu tava na faxina até agora. Mas, cestou! Gente, olha só. Eu e o... Esse? Ah, é, bora! Tá todo mundo falando desse looping aqui. Vamos ver o... Aí, ó. Quem já tá aqui, querendo o quê? Salgadinho do pai dela. O trailer. Doritos não pode, filha? É ruim. E aí, ó. Vamos assistir, então, looping. É temporada, tá? Não é filme, não. Gente, a gente tá... Gente, a gente... Gente, vírgula. Eu e o Bruno estávamos assistindo... É Ludin o nome do... Do... Do seriado que eu mostrei aí e já esqueci o nome, mas acho que é. Muito legal. Assistimos dois episódios. Tem só cinco, é super curtinho. Mas adoramos. A gente tá, assim, economizando o seriado pra poder assistir amanhã. Agora eu vim aqui pro quarto, o Bruno foi jogar. E a nossa rotina de sexta-noite é tipo isso. A gente fica junto assim e depois... Opa! Tava tirando um cisco aqui. E aí, ele vai jogar e eu venho fazer minhas coisas. E aí, olha só. Vou trabalhar um pouquinho agora. Eu tenho que fazer algumas resenhas lá pro produtinhos, pro meu Instagram, né, de produtos. Tenho que fazer algumas resenhas. Já vou deixar post agendado. E aí, coloquei o computador aqui e vou ficar trabalhando um pouquinho. Então, esse vai ser o meu sextou. E não me importo realmente de trabalhar sexta-noite. É algo que eu gosto de fazer e eu já prefiro deixar agendado do que ter que fazer amanhã. Como eu não tenho nada pra fazer agora, tô de boa. Coloquei computador aqui na cama, então tô bem tranquilinha, né. Só digitar. Então, pra mim, é um trabalho que é tranquilo. Já é algo que eu faço todo dia, então vou trabalhar um pouquinho aqui. E talvez depois eu assista a outra série, que é aquela Bridgerton. Eu acho que é assim que fala. Que tá todo mundo amando, todo mundo amando. Eu comecei a assistir, achei uma bobice. Não continuei, mas tô pensando em dar uma segunda chance. Porque todo mundo amando, menos eu. Eu acho que falta uma segunda chance aí. Mas, por enquanto, eu vou ficar aqui trabalhando um pouquinho. Ai, gente. Tá até agora. Que horas são? Meia noite e onze. Eu vim deitar, era acho que nove e pouco. Eu tava até agora tentando decidir o novo layout das fotos do produtinhos da Tami. Não decidi nada, não tô gostando de nada. Tudo que eu faço não fica bom. Aff, não consegui. Fiquei duas, três horas tentando e não tive sucesso. Aí eu falei, ah, deixa. Amanhã eu penso de novo nisso. Agora tá muito tarde. Então, eu vou me despedir de vocês. Já fui lá fazer meu skincare, passar meus creminhos na cara. Meu cabelo eu não lavei porque a gente decidiu dar banho nos cachorros amanhã de manhã. Então, eu sempre deixo o cabelo sujo, porque eu tenho que tomar banho junto, né? Porque acabo me molhando. Então, eu lavo meu cabelo só amanhã. Mas tá me dando uma agonia de ver ele sujo. Isso que faz só um dia que eu não lavo. Tipo assim, ele fica muito sujo. Muito sujo. Não sei o que fazer. Não dá graça a Deus que existe shampoo pra limpar. Esse problema é o menor de todos, né? Gente, espero que tenham gostado do vlog. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também me siga lá no Insta pra gente tá sempre papiando por lá, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!